o pessoal estamos aqui de volta para mais alguém no nosso canal estamos aqui de volta com a nossa missão aqui no gold estamos tentando agora do gol de tier 3 por ter dois como é continuação não tem muito blá 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 não é já agora é logo pra dentro vamos pra dentro pra dentro pra gente ver se a gente vai pra frente nesse nessa nossa missão aqui de chegar o mais longe possível que não vai dar pra chegar muito longe olha o cara está no nível mais alto que a gente viu você perguntar adriam porque não dá pra chegar muito longe porque tem gente chegou no místico daimo porque eu não tô com muito tempo pessoal então a minha missão principal chegar no platina isso eu posso garantir pra vocês que eu cheguei já eu vou ver o que eu posso fazer mais dentro platina mas não vai dar pra ir muito longe não porque é como canal eu produzo o vídeo de vários conteúdos diferentes de card games eu não tenho muito tempo para jogar só arena então nessa falta de tempo não deu tempo de eu ir mais pra frente tentar chegar no daimon ou chegar no mítico isso me atrapalhou muito olha se tem gente que é mais dedicada vive exclusivamente disso como por exemplo o tio vindo cabrito montez um abraço pra ele ele ainda não conseguiu chegar nem no daimon não conseguiu não conseguiu chegar no diamante então eu também não tenho obrigação ele que vive só pra isso eu não eu tenho trabalho extra e cuido de mais três card games fora magic é então quer dizer não dá né vamos ver eu joguei o cara está de ub né pelo que eu tô vendo o witch em e aí eu botei um terreno passei e poderia ter dado choque mais esse deck aí dele não é um deck que eu me desespere muito agora me desesperou porque tem branco também né aí se tem branco já complicou já era para ter dado já o choque nele vamos dar um risk factor ver o que que vai fazer e ele não pode anular a gente aliás ele poderia se tivesse um spell purse mas ele pelo jeito não tem e lá ele deixou resolver então ele vai decidir o que que vai fazer ele resolveu dar as três cartas pra gente e eu vou atacar com o nosso vai chino ele vai lá mais dois de dano vai a seis essa primeira match no tier 3 rumo ao tier 2 né vamos lá e aí agora eu coloco uma montanha e coloco o meu guitu vamos ver se ele vai deixar entrar o guitu ele pode anular se ele tiver o sinistra sabotez não anulou ele não tinha é o guitu é vamos fazer isso exatamente para o guitu já entrar com o rei vamos ver se ele anula agora ele tanto pode tentar me anular como ele é matar eu acho que ele não tem é ele pode ter um cash down né olha aí então agora você tentando acelerar o jogo porque quando tem branco provavelmente entre o tefere no quinto turno pessoal então é complicado é bom a gente se livrar da dano mais rápido possível para tentar acabar ou no quinto turno ou depois que o tefere entrar que ele vira que ele vira todos os terrenos mas depois desvira dois né bem que normalmente com dois não consegue anular a gente mas é complicado então a gente tem que tentar resolver o mais é possível ele deu um sincopete em mim anulou e exilou o meu feitiço né vamos causar 4 e ele já vai a 10 mas a vida dele está complicada porque ele precisa de pelo menos mais dois terrenos para entrar o tefere dele né entrou o quarto terreno ele tem tefere esse cara aí preto, azul e branco né eu não sei como é o nome dessa combinação de cores não B ou W né ah me deu um ritual of shoot matou todas as criaturas com poder 3 ou menor isso atrapalhou muito viu vamos lá aqui tem várias coisas que eu posso fazer né várias coisas, posso dar um risk factor de novo e exilar uma carta e o que que ele vai fazer é isso que eu vou fazer eu devo eliminar o que? o fanatic of firebrand eu acho é poderia ser o lightning strike também né mas eu acho que o lightning strike é até melhor porque ele dá 3 de dano o fanatico pode dar só 1 de dano ou 2 vai ser difícil ele dar o terceiro dano ele preferiu levar o dano aí eu vou dar um lightning strike ele já vai a 3 a vida dele tá bem complicada agora deve entrar o tefere dele provavelmente vamos lá normalmente esses decks aí quando é quinto turno ele joga o terreno e entra o tefere depois né que o cara passou ele não tinha o tefere então é bem estranho ele não tem o tefere vamos lá agora ele pode me anular der um cast down ele pode ter uma vrasca também né a vrasca normalmente fica esperando você entrar com a criatura e quando entra a criatura ele já te mata e ganha 2 de vida né e ele desistiu acho que é porque ele não tinha nada o que fazer mesmo então é mais uma victory pessoal vamos para a próxima vamos lá pessoal segundo jogo aqui no tier 3 1 ao tier 2 2 pegamos um cara do nosso mesmo nível quer dizer tier 3 também aquele do outro partida anterior era tier 2 tá boa a mão boa mesmo muita carta de custo 2 e custo 1 e 2 montanhas só é ruim porque o cara começa antes uma coisa que eu prestei atenção muito depois que eu joguei muito é que é muito importante essa parte de equipar viu se você está no que pessoal chama de play ou draw também quantos terrenos você tem às vezes você pode equipar até com um terreno só uma montanha já dá para equipar se você tiver muito draw muita carta de drop 1 se chama ou seja a gente custa apenas 1 a gente já pode até equipar é arriscado se você tiver equipar com um terreno com vários drop 2 só um drop 1 por exemplo vamos lá às vezes a gente zica né o problema é esse mas normalmente não dá certo mesmo sendo esse deck tendo só 19 terrenos normalmente equipar com um terreno se você tiver uns 2, 3 drop 1 dá certo que enquanto entra os drop 1 você já vai dando dano e você já consegue fazer alguma coisa algum estrago com o cara só com o terreno mas o ideal é claro com 2 e na hipótese mais ruim dia 3 principalmente se você vai entrar aqui no Shen Willa por exemplo o deck do MF o G vamos lá eu vou logo explorar o nosso fornato porque esse bicho é um dos MF bloqueados é muito chato é muito chato não vou fazer nem dessa é muito chato 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 então agora eu vou colocar o nosso D2 e vou dar um Wizard Light nele né cresci o forninho mato esse bicho mato esse bicho cresce mais ainda o forninho já bato 3 o forninho nele né infelizmente não tinha outra mágica pra já dar Reich ao nosso D2 e ele já bater 2 porque a Reich já não era 14 e tem mais uma carta chata que cria um MF rexproof muito chato vou botar outra carta agora vou dar um Goblin Shen Willa que mata esse bicho com um rexproof o ideal é isso é... acho que não tem o que pensar não eu espero o ruim é... na realidade ele levou um de dano eu posso bater com todo mundo até mas eu... posso entrar com esse Vaistino só depois? não esse Vaistino ele ta querendo entrar por causa da dos contadores marcador de contador do Runway Steam King não vamos mexer nisso agora não primeiro a gente bate depois a gente pode usar isso pra entrar o Vaistino ou nem entrar o Vaistino agora eu acho que poderia não entrar é isso que eu imagino que ele faz mas de qualquer jeito que tu morreu mas levou o dele também né entrar o Vaistino usando isso aí eu poderia não ter colocado mas... é bom que tu já da 2 de dano e ele já fica pra bater nos contadores também né o ruim é que ele diminuiu muito o Vaistino o Runway Steam King né eu perdi aí nessa brincadeira eu perdi terreno né se pelo menos se a gente tiver ficado em pé e eu tivesse uma mágica pra matar o... o Merfolk dele que vai entrar nesse tudo que normalmente todo turno entra Merfolk né e aí entrou mais um o outro deles o ideal se eu tiver muita coisa é entrar um outro Shen Wheeler né pra matar esses dois bichos aí não entrou outro Shen Wheeler vou colocar o outro e eu acho que eu vou bater vai matar o outro bater com tudo eu acho que ele vai tentar matar o meu Vaistino né que é o único que faz sentido é até que ele colocou o Vaistino mas a outra foi a 3 se ele não tiver entrar com muita coisa agora no próximo turno ele já perdeu né porque ele tem que parar dois de três entrou um vamos colocar outra coisa entrou outro de um que vai dar no contador mais um mais um pro outro entrou mais um que vai dar mais um contador deixou outro bichão grande pra tentar vamos lá o que é que eu faço eu acho eu acho que eu vou bater com os dois ele vai sacrificar esse merfolk maior vai sacrificar um dos piquinhos vai ficar só com um exatamente vai ficar só com um de um ele só tem duas cartas na mão então provavelmente pode ter um terreno e mais um outro merfolk só vai comprar mais um e aí eu entro com meu Vaistino depois disso aí e ele já leva mais dois e se ele não bloquear pode ser que ele não bloque pode ser que ele não bloque eu acho meio difícil mas... ele blocou tinha a chance dele não bloquear também né mas eu achava meio difícil porque se eu tiver dependendo se eu tivesse comprado eu já pude até terminar a batida ele vai a um então ele vai ter que parar no próximo turno ele não morre né dependendo do que ele comprou ele até desiste já no máximo ele tem mais dois e não é foco na mão né ou perto ou perto cresceu um merfolk dele fez uma cópia do outro pronto agora acabou a partida né eu bato isso aí mato o merfolk dele ah não é exatamente esse macacinho tá vindo ao ferral haha vamos para a terceira partida então pessoal falou pronto pessoal estamos aqui de volta para o terceiro jogo no Gold Tier 3 são seis jogos lembrando só isso então eu vou mostrar a minha subida do Gold Tier 3 pro 2 e do 2 pro 1 vão ser seis jogos em cada então são doze eu keepei a mão porque tem dois Goblins Shen Wheeler tem três terrenos tem um Benefy vamos lá ele equipou mas olha isso olha o nome do cara SBF haha ai ai que indic viu deve ser bem brasileiro olha aí o cara equipou só com cinco né e pelo jeito é uma Mirror né parece quer dizer não é obrigado pode ser um R também vamos lá passar para ele porque eu não tenho nenhuma carta de drop 1 drop 2 a mão foi ruim na realidade né parece um Monohead né vamos ver o que vai descer é Monohead com certeza e aí eu vou matar esse Runway com um choque né é por isso que eu passei para ele com um choque na mão não 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 peraí não que droga que foi que eu fiz era para ter dado o choque na cara dele para entrar com o Goblin Shen e ele matar agora foi burro foi burro eu não sei o que eu fiquei pensando ah não vou dar o choque não porque eu tenho um Goblin Shen e ele é para entrar no próximo turno mas ele pode dar o choque logo para acelerar que droga mas aí eu acho que eu devo ter ficado tensa não eu posso usar o choque para outra coisa pode ter sido isso aí ele vem com um Lightning Strike e mata o meu Goblin Shen Wheeler é agora eu tenho como matar e seguir tudo ele é pode ter sido bom eu não ter usado o choque naquela hora foi isso que eu fiquei na dúvida agora eu estou na dúvida o que eu faço poderia usar o Runway Stinking é depois uso um choque né e mato esse Gitu dele cresço o meu Runway o problema é que tem uma grande chance dele matar o meu Runway né tem isso também como é um Miro ele só tem duas cartas mas vai comprar mais uma então ele pode ter um choque pode ter um um lava coil é pode ter um lava coil um choque Lightning Strike tem várias opções de dar dano em mim mas ele passou não sei o que foi que ele ficou pensando no caso aqui eu vou dar um Fanatical bater com tudo o que que ele vai fazer e depois eu dou um Risk Factor nele né com certeza pronto é isso mesmo que eu vou fazer cresci mais o meu Runway eu poderia ter feito antes né mas aí eu fiquei com medo por que que eu fiquei com medo de que afinal não sei pelo jeito a mão dele está muito ruim ele deve estar com um terreno na mão ou dois botou mais um lá no Steam aqui se ele não crescer no próximo turno eu já mato ele com Gobshen Will ah mas ele já cresceu vamos lá vamos ver o que que eu vou comprar né comprou um Vashen não tá legal essa mão viu é é não tá muito legal não vamos usar o Risk Factor por exemplo agora eu tenho que eliminar alguma coisa da mão né descartar alguma coisa um Benefire por exemplo resolve fazer isso aí mesmo né acho que eu vou tirar o Benefire mas não sei se seria a melhor ideia não sei não sei tem tanta opção né podia dar um Benefire bem violento nele né eu eliminei o Shen Willa por que não tinha muita coisa com de custo 1 só né de custo 1 de resistência 1 né no deck dele mas o que que vai fazer eu acho que ele não vai querer tomar o dano acho que ele vai deixar eu comprar as cartas o que também não é bom qualquer opção é ruim pra ele ele resolveu levar o dano vamos lá se eu bater nele agora ele não tem como me blocar né o meu Runway não ele vai levar os 4 no Runway a não ser que ele queira morrer mesmo né pode ser isso também por que que eu não bati? interessante eu deveria ter batido não entendi por que eu não bati agora eu vou sacrificar o meu Fanático antes que ele entre que ele leve o dano e causar o dano nele né meu Deus complicou minha vida viu complicou minha vida se eu blocar ele agora ele mata vou levar o dano não é claro aí não tinha não tinha que matar o Gitu mesmo é óbvio né eu to ficando é louco tava pensando sem que aqui agora eu tenho um Frenzy posso entrar com o Frenzy eu acho que aí é melhor bater vamos ver se ele vai me blocar ele deve me blocar vai morrer o Goblin Shen Willian dele aí na sequência eu dou um Vaishino eu dou um Vaishino eu dou um Vaishino ah sim mas eu tenho um Runway Shinkin é mas exatamente eu perdi os 3 marcadores morreu né isso aí foi tipo um erro mesmo né eu não tava lembrando esse detalhe que ia perder 3 marcadores mais e mais antes ficou negativo e ficou com morreu de qualquer jeito ele vai a 4 e agora eu posso matar ele pronto com bem de Fire é não tá nem fazendo as contas direito posso dar os 4 de dano que falta acabou e é mais uma victory vamos então a nossa quarta partida aqui falou? vamos lá para a quarta partida pessoal estamos quase lá no tier 2 do Gold vamos lá vamos lá ver o que que a gente vai pegar agora vamos contra o Havok T32 e ele tá no nível mais baixo que a gente ele tá no Golda T4 irmão tá boa tá boa 3 drop 1 já que eu tenho um Gitu e tenho um Vaishino o Wizards Lightning é castado com apenas 1 de Mana Vermelha tá o meu Gituzinho próximo turno já estamos batendo verde ou é Monogreen ou é BG provavelmente BG entrar mais um terreno entrei mais um Gitu vou dar um Lightning Strike logo nesse Elf porque ele pode colocar alguma coisa maior já com custo 3 já no próximo turno é eu tô com dois terrenos entre um bicho desse eu mato com Lightning Strike meus dois Gitu tão batendo 4 no próximo turno já pronto ele já vai a 15 começo muito bom próximo turno na pior das hipóteses eu dou um Vaishino e aí ele já vai a 3 na pior das hipóteses é ruim aí que quem explorar pode ganhar contador mais um mais um e vai ganhar porque ele colocou a Vivian Ride que ele vai ganhar 3 e 2 né agora eu posso bater com tudo ah não mato ele com Lightning Strike pronto é isso mesmo o ruim é que com isso eu não consigo colocar o meu Vaishino já que eu não comprei outro terreno foi ruim isso mas ele já vai a 11 né tem essa vantagem também vamos ganhar e botar o quarto terreno agora próximo turno eu tô mais de um bicho dessa chata e botou essa aí também vamos ver se dá a explorar e encontrou se um cast da aumentou de novo vamo lá agora vou dar um choque nesse bicho de 3 e 2 com certeza muito ruim que eu tô zicado né ela tá atrapalhando ó eu comprei 2 terrenos na mão inicial e não comprei mais nenhum ele vai a 9 ele vai a 9 esses 2 terrenos estão me atrapalhando só 2 terrenos só 2 terrenos precisam ter menos 3 e de... e de até 4 é claro deu um cast down agora ele vai conseguir me blocar somara que eu não encontre não encontre nada hein oh meu Deus encontrou um eita que bichão que ele encontrou ali e aquele é o que cresce mais ainda meu Deus entrar com o Vaishino não posso bater se eu bater o morro né agora não vou atacar vou passar com o meu Vaishinovador mais 2 ele vai assim mas ele entrou já com o Tiranossauro dele que tem Trampo tem Rekkluff uma aposta ah finalmente né aqui o que que eu posso fazer eu acho que é entrar com um Shinwheeler mesmo dar um de dano é e aí vamos torcer pra no próximo turno ele bater com tudo como ele também não ganha vida tem essa vantagem né como ele não ganha vida se ele bater com tudo quer dizer bater com tudo ele não bate não a gente botou uma Pratica essa Pratica se eu não me engano ela consegue matar uma criatura é matou uma criatura nossa ele dá menos 3 e ganha é isso mesmo levar a pancada eu fui a 13 a minha vida tá complicada colocar um Vaishinovador ele vai a 4 eu acho que vou fazer o seguinte próximo turno ele já tá com 4 né ele tá sem nada na mão eu sei que ele não compre nada bom eu bato com tudo não bloco não bloco nada dele ele não bate com tudo ele bate só com o dinossauro né o que que ele vai fazer aqui ele vai bater ele vai bater não fez nada bate com o dinossauro aí eu levo o dano eu levo o dano esse dinossauro tem trample nem é vantagem não bloquear não bloquear não bloquear bato com tudo causo medo pelo menos 2 de dano e dou um Benfire pronto ainda comprei mais uma carta pronto prefeito pronto agora eu bato com tudo ele bloca 2 obviamente né passa 2 de dano eu dou um Benfire mais 3 e acabou partindo pronto tá bom isso mesmo vamos lá Benfire de 3 ele não tem como andar lá e é mais uma victory vamos para a quinta partida então pessoal falou vamos lá pessoal estamos na quinta partida estamos praticamente no gold tier 2 lembrando que isso aqui não foi de or consecutivamente não pessoal eu tive que jogar mais algumas partidas mas quando você perdia um você caia um nível quando eu subia ganhava duas aí perdia duas aí voltava para o mesmo nível então eu coloquei só as primeiras partidas que eu subia um nível o primeiro degrau aí depois pode se dizer que eu tinha caído um aí voltei aí eu não botei essa outra partida que assim não ia terminar nunca né só para 2 níveis 2 tier vou equipar a mão né tá boa mesmo tem vários drop 1 então vou equipar mesmo tem só um montanha na mão é aquilo que eu falei para vocês então como eu estou falando é já para subir 2 gold 2 tier do gold já são 12 jogos mesmo sendo monohade um deck rápido as partidas sendo rápidas de 3 a 5 minutos são 12 partidas e eu estou colocando isso por um vídeo né então por isso por isso eu não ia botar todas as partidas inclusive as que eu perdi nem porque eu não quero botar as que eu não perdi aqui ó comprei o terreno tá ótimo vamos lá agora é colocar mais um fanático eu acho tanta coisa que eu posso fazer eu acho que eu vou botar mais um fanático e agora um guito também só que o guito eu boto só depois que bater é aí no próximo turno se ele não matar o meu guito vamos ver o que que ele vai fazer ele pode usar o deck dele aí eu deveria ter botado o guito né porque que eu não coloquei o guito não entendi acho que foi um erro meu era para ter colocado o guito eita o deck dele tem preto, vermelho, azul e branco quatro cores vermelho, azul e preto pelo amor de deus não sei quantas cores como tem branco e azul pra mim tem que interfere então já vou tentar dar dano o mais rápido possível nele dá um lava coil nele agora ele tá todo tapado né vê que ele tem um terreninho que pode virar uma ou gerar uma de qualquer cor mas acho que ele não vai fazer isso não agora ele não pode anular o meu guito e aí o meu guito já entra batendo né e aí eu dou quatro de dano ele vai aonde eu tenho mais duas cartas na mão que eu posso dar só com essas duas cartas eu já posso dar cinco de dano no próximo último fora os quatro que eu tô batendo né não pode entrar ainda nesse turno mas aí ele pode ter aquela carta que eu tenho muita raiva essa nem que eu ia falar poxa vida é isso ai que mata coisa dá dano em criatura de poder 3 ou menor uma coisa assim ou dá 3 de dano eu não sei é o Defining Clarion Defining Clarion vamos lá vou dar o meu Vaishino vou dar um choque próximo turno se ele não matar o meu Vaishino eu dou 2 de dano no Vaishino eu dou mais 3 do Lighting agora ele pode entrar já não entrou até certo eu me dou bolas é pior é isso eu tenho que descartar uma carta perdi o meu Wizard Lighting putz grila eita como é que eu ganho essa partida mesmo? ai ai eu acho que eu vou bater agora resolvi dar dano direto nele resolvi dar dano direto nele não vou bater que eu não sou louco resolvi dar dano nele pra meu Deus agora ele pode baixar o não derrubar meu Deus como é que eu vou ganhar esse jogo mesmo? um Eldest Reborn meu Deus eu aqui estou precisando de comprar um Quarto Terreno e um Frenzy um Experimental Frenzy mais 2 de dano nele né graças a Deus ficou com tanto medo que não bateu com o Nickel Balls né eu tinha que entrar de qualquer jeito né porque o Eldest Reborn força você a descartar a carta poderia ficar com a carta na mão não sei que não tivesse jeito de colocar ela ele já está 3 né pessoal agora está mais tranquilo mas eu acho que ele deve ter um Anula na mão meu Deus um Plag Crafter vou ter que sacrificar o meu Vaishin ele vai sacrificar o Plag Crafter dele mas só tem 2 cartas na mão será que ele tem Anula? olha ai se ele não anular, acabou vamos ver Anula ou perde haha é mais uma victory então vamos pessoal para a última partida no Tier 3 vamos lá pessoal sexta e última partida no Gold Tier 3 e vamos pegar um cara do Gold Tier 4 3 terrenos é, está boa a mão é, está boa não está excelente né não está excelente seria bom com 2 terrenos aí já bastava mas vamos equipar mesmo assim não é bom não arriscar muito não tem branco tem esse que deve ser Mono White ou Mono White ou Mono White ou Boros Win Boros Win acho que é o que o pessoal chama Boros Win sei lá acho que é Boros Win como esse bichinho aí tem Life Link é isso que eu estou pensando o que é que eu faço né o que é que eu faço o que é que eu faço resolvi dar um choque ou não eu estou pensando o que eu faço aqui porque tem várias opções né é é, eu dei um choque mesmo eu aqui eu já estou pensando na entrada do Gitu batendo deve ser isso esse deck é muito chato opa ele deu uma indicada olha que coisa boa olha que coisa boa ele equipou só com terreno que coisa linda ah, ele é Boros ó eu vou entrar com o Forninho depois um Fanático o Forninho já cresce eu já bato com o Fanático já vale 19 né ele vamos lá vamos lá próximo turno vamos ver o que que ele vai fazer aqui história de Benalla esse deck todo tem história de Benalla vai botar um bichinho aí eu vou ter que dar um Ben de Fire eu acho Ben de Fire A2 pra me livrar desse bicho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá aqui eu posso entrar com o Gitu ele já entra batendo ou não? se ele não entrar batendo não entra eu vou usar o Ben de Fire de 1 só pra ele já bater ah não eu fiz isso aí é, podia fazer isso mesmo dar um Ben de Fire mais potente e bater só com 2 com o Runway dar um Ben de Fire de 4 o meu Gitu agora já bate e já leva mais 4 ele vai a 11 agora vai entrar mais um soldadinho né vou entrar para o próximo turno agora mas é dá um soldadinho entrou um Goblin X8 esse deck dele não entra um 4 Esse deck dele não entra um 4 esse Goblin X8 é de coisa de deck que tá incompleto né que é isso se entrar um se eu ia dizer se entrar aí um Goblin X8 eu ia fazer a festa né meu Deus ia fazer a festa Goblin X8 Vamos lá Eu aí, pessoal Eu já poderia usar É, eu resolvi passar Mas ó, eu já poderia ter usado o Lightning Strike ali, né Eu acho que isso aí foi um vacino meu Aí ó, vamos ver o que ele vai fazer agora Esse Lightning Strike vai vir pra minha mão no próximo turno E eu já não vou poder usar ele O que ele tá fazendo Ele pode criar uma criatura X Não sei, X barra 1 Quando ele está tapado e atacando No início do próximo turno A menos que você tenha Se ele desce Putz grila Matar esse bicho aí que faz os tokens Eu não sei qual é os tokens Meu Deus Eu preciso de um Shen Wheeler Meu Deus, ele tá batendo Quatro, mais um cinco Mais dois, seis Ah cara, eu odeio nesse bichinho de dois Que é o que mais é ameata, né É, aí, o que que eu posso fazer Bato Ele vai Não, mas aí ele vai me blocar, né O que que eu posso fazer Eu poderia jogar, gastar esse Lightning Strike Para matar esse É, não sei Botar esse outro Gitu aí, né Exatamente Ele vai poder blocar um E vai levar pelo menos quatro de dano, né Ah, me ia livrar desse bichinho E pronto Vai levar oito de dano E acabou Victory Linda, linda, linda E assim que mais não Victory A gente subiu para o Tier 2 Pessoal E vamos lá Para o próximo jogo Então Yeah Hancap Hancap Gol de Tier 2 Vamos lá, pessoal Vamos lá, pessoal Primeira partida aqui No Golden Tier 2 Rumo ao Golden Tier 1 Primeira partida Vamos lá Tá demorando, né Pronto Vamos lá Estamos aí com o Nick Ninja Nick Ninja tem um nível mais baixo que a gente Ele é Golden Tier 3 Ixi Que bom Vamos ligar Quatro terrenos Não veio muito legal Mas melhor do que a outra, né E eu vou primeiro Colocar o Franz na mão Deixar o Franz aí Porque Franz é bom Eu já estou com três terrenos Já quase garante ele entrar no quarto Se eu precisar Vai Mana Gitu Mana Gitu Jogada boa do Mono Red E ele tem preto Ele ou é BG ou é Mono Black Não, mas tem tantas oposições aí, né Entrou meu Runway Stinkin Já bato o Ruzinho É ruim porque o nosso Gitu não consegue crescer, né Porque eu preciso jogar dois Dois Feitiços E ou Instantâneas E ele entrou com essa criatura 3 Que eu vou ter que matar com Lightning Strike Para ele não me bloquear E aí eu já consigo bater 3, né Se ele tivesse um choque Já dava um choque ali Ele é BG, né Vamos lá, bater 3 Ele vai a 16 Se ele colocar mais uma criatura Aí eu mato a criatura de novo Com Lightning Strike E já bato o 4 A partir do próximo turno Porque o meu Gitu já vai crescer, né Esses decks são ruins Porque eles podem ter o Cash Down Mata nossas criaturas tudinho E ele também tem Vrasca normalmente Ixi, meu Deus Eu sou muito ruim esse bicho Ah, ainda bem que eu peguei outro Lightning Strike Para matar ele Esse bicho aí Quando explora Ele ganha um contador mais um Mais um Mas ele cresce E ainda dá 3 de vida Pessoal Que péssimo Vamos lá Ele foi a 11 Eu ainda tenho mais um Lightning Strike Já dá para matar mais uma criatura Desse que ele baixar Agora ele pode ter um Vrasca Não Não tem esse Merfolk chato aí Esse Merfolk é o Que cresce duas vezes Não Eu que cresce só uma vez Nada Dá Lightning Strike nele É Matar ele Aí eu vou bater 6 agora E eu posso Não Não Meu Deus Ah Burrice 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 Meu Deus Não era para ter feito isso depois de um ataque Oh meu Deus É porque eu não sa... Burrice Isso aí foi Foi misplay pessoal Era para ter feito depois de bater Bateja primeiro com o 4 Depois entrava o Gobshen Willer E eu podia também ter entrado com o Experimental Friends Mas o Gobshen Willer é bom Ter ele no campo de batalha O Gobshen Willer é bom É um Vrasca Próximo quando ele pode ganhar 2 de vida né Vamos lá Aqui eu acho que o melhor é Entra com o Fanatical Entra com o Fanatical Mas não vai adiantar muito entrar com o Fanatical não Eu acho Eu acho que o Fanatical não pode bater É bom porque ele cresce o 2 É Não entrar com... Porque ele vai blocar Não, mas ele não pode fazer isso Porque ele morreria É Ele vai ter que deixar o Fanatical entrar e dar dano Eu acho que ele morreu né Ele bloca 1 de 3 Leva 6 de dano Eu acho que ele não tem como matar nada Ou será que ele tem? Ele não tem Vrasca Vrasca não pode Então você tem um Castile E é uma Victory Linda linda Acho que eu pensei nisso na hora Vamos lá Próxima partida Vamos lá pessoal Segunda partida aqui no Golden Tier 2 Rumo ao Golden Tier 1 Vamos lá Pegamos de novo um cara mais nível mais baixo O Ser 1 Ele é Tier 4 A gente tá no Tier 2 É... Não tá muito boa Mas vamos esquipar Eu... Nessa época eu ainda tava com essa mania chata De não olhar direito Se eu ia começar Se o cara ia começar Eu demorei muito a pensar Nisso Eu normalmente Não olhava pra isso não Mas esse detalhe é importante Quem é que conhece é a gente Ainda bem Mana Guitu Mana Guitu Melhor jogada Pra turno 1 Junto com a Mana Fanatical Vamos lá Agora é Forninho né O famoso Forninho Bater 1 Já vai 19 Pelo jeito é outro BG né Pelo que eu tô vendo É outro BG Não, não é BG É o B Mas pode também não ser o B né O B são raros Vamos lá Goblin Shinwheeler nele Por que que eu faço o Goblin É, tá vendo Ele não causou dano nesse caso Quando ele morre vai pro cemitério Ele causou um de dano E aí parece que Se não me engano a pessoa compra uma carta Olha que coisa linda Bater aí Nove Nove exatamente Ele foi lá 3 E eu vi Ó Eu posso ganhar agora Não Meu Deus do céu Que burrada Ganhar mesmo eu não ganhava não né Ou ganhava Ganhava não Eu causava 2 de dano nele A partida acabou né Basicamente acabou Porque eu posso dar 3 de dano Não preciso fazer mais nada Não preciso mais fazer nada Ele entregou porque ele sabia que ia perder mesmo É mais uma victory E vamos para a partida 3 Pronto pessoal, estamos de volta aqui para a partida 3 No Golder Tier 2 Vamos ao Golder Tier 1 Eu vou fazer só exatamente até o Golder Tier 1 Quando chegar no Golder Tier 1 Quando fizer o run-up do Golder Tier 2 Para o Golder Tier 1, eu paro esse vídeo Aí vamos continuar no próximo vídeo Que já vão ser 12 jogos E já vai dar um vídeo mais ou menos longo Vamos lá, olha o que passa a mão aí Não, equipei não, me liguei Eu acho que aqui tinha uns drops Vários drops, um é Agora ficou legal Ficou legal, equipei agora Duas montanhas, dois choques, um run-away Tem o Wizards Só não tem algo Fiquei na dúvida, né Mas o Wizards é bom Mas ele é bom mesmo quando você tem Gitu ou quando tem Vaishino, né Porque aí ele só custa 1 Enquanto você não tem Nem um Gitu, nem um Vaishino Nem um Mago Ele custando 3, ele é uma carta ruim Dá 3 de dano Tem que ter o... Eu passei, ó Mas ele é branco e vermelho É Boros Por enquanto ele é Boros É um deck ruim pra gente É, tem os que... Ele por enquanto é só Boros Às vezes eles são... R, U e W, né São o Jeskai Jeskai Control Ou o cara fica escondendo isso, né Mas eu dei logo um choque na cara dele Às vezes é bom guardar o Vaishino Mas eu fiquei preocupado, né E se ele for um Jeskai Ele no quinto turno Ele tá entrando com o Teferi Quase certo Mas pelo jeito ele é Boros Mas pelo jeito ele é Boros Mesmo Não conheço essa criatura Mas eu mato ela com o meu Baiting Strike, né E cresço o meu Forninho Que vai bater 2 E ele vai 16, né É ruim porque eu tomei zicado, né O ideal é que já tivesse comprado o terceiro turno Esse Conclave é ruim Que ele faz exatamente isso aí Exilou o meu bichinho Vou entrar com o Fanatical Bater 1 Eu acho que eu já vou dar um choque também, né Aí ele vai a 13 Não, não, vou passar Por que que eu passei? Porque ele... Caso ele jogou uma criatura Não, jogou uma criatura Dois tokens É... Olha aí Posso matar um desses tokens, né Mas eu acho que não Esse token é 1 2 2 Só até o final do turno, né É isso que eu to pensando aqui Eu acho que... É Quando eu vim matar Ele tem Life Link? Se eu tivesse Life Link Eu acho que eu poderia ter levado dano Olha, ele fica 1 1 Bem que eu não tinha nem um Goblin Shen Wheeler O ideal seria Deixar ele vivo ainda Se eu tivesse um Goblin Shen Wheeler É, dá um Risk Factor agora Vamos ver O que ele vai fazer O que ele decide aí Deixou comprar as cartas Olha aí Comprei um Goblin Shen Wheeler Próximo turno Se ele entrar mais um desses negócios De tokenzinho Eu mato, né Ah, 2 Bane Fire Meu Deus Essa agenda é chata demais Ele mata uma criatura da gente, né Se eu não me engano Olha aí Cola com o contador 1 mais 1 A criatura dele E fica É tipo um contador permanente A criatura dele realmente cresce Ele vai ficar fazendo isso o tempo todo Aqui eu tenho mais de uma opção pra fazer, né Posso dar um outro Risk Factor nele Provavelmente vai deixar comprar, né Já deixou comprar uma vez É, eu posso bater direto nele, né Não é isso É isso que eu devo estar pensando Bater direto no... Porque eu ia sacrificar Mas não preciso sacrificar Se não tem nada pra me blocar, né Agora eu vou usar aqui um O Univer's Light Pra dar uma complicada na vida dele, né O ideal é que eu me livre desse agente mais é possível Ele vai crescer, ó A Jane Porque ele vai Dar esse mais um Pra dar um contador Né Foi o bicho dele Olha aí Ele deu um Experimental Friends Ele devia estar com a mão muito ruim, viu Porque dá um Experimental Friends Com três cartas na mão ainda Agora eu mato a Jane dele A não se dê Ele era pra ter feito isso antes do ataque, né Eu acho que ele notou que... É, agora eu dou um dano pra todo mundo E dou... Ataco a Jane dele, né A Jane dele vai pro saco E se tornando irritado E por enquanto ele só tá com esse tokenzinho chato, né Sem uma Jane pra aumentar esse bicho dele Ele tá com a vida complicada Ah, meu Deus Isso é muito chato E o Legion Warboss A gente colocou duas criaturas Vamos ver o que ele vai fazer Ele já vai atacar com o tokenzinho que ele gera no início da fase de combate Aí eu bloco, é claro E não bateu com mais nada, ó Ele tá preocupado já, viu Nossa, eu pensei que ele fosse bater pelo menos com esse tokenzinho 3-3 Vamos lá Eu vou colocar um Terreno e vou dar um Risk Factor, eu acho Acho que o melhor aqui é dar um Risk Factor logo Exatamente, eu ainda posso dar um Bane Fire e matar esse Warboss dele É... Não, Terreno, né Terreno, né Então eu tô com 6 Terreno Foi nessa partida que eu comecei meio Zicato E agora eu já tô com 6 Terreno Vamos lá, deixa eu comprar Mas não tá bom pra mim, viu Vamos lá, tem muita coisa que eu posso fazer aqui, né Mata esse Warboss dele, eu acho É a melhor opção Matar logo esse Warboss Acho que os dois Bane Fire eu posso guardar, né Porque eu já tô podendo dar Bane Fire a 5, né No próximo turno a 6 É, exatamente Ou seja, eu posso casar nos próximos dois turnos 12 de dano nele só com o Bane Fire Eu ainda tenho um Lightning Strike Mas aí é, o Lightning Strike eu acho que é bom pra matar esse Warboss Porque o Warboss fica lá batendo, batendo, batendo Criando aquele tokenzinho Então foi isso que eu pensei Me livrar logo desse Warboss Esse Adjunto Adjunto Vanguard é ruim porque quando ele bate ele gera 3 de dano Eu vou tentar fazer isso por quê? Porque se ele quiser proteger ele Ele pode torna... é, ele perde 4 de vida Então ele só dá 9 Agora ele se salvou, mas ele ficou só com 9 Então já tá com a vida complicada Eu resolvi não atacar? Foi, não atacar Eu acho que eu tô pensando já em matar esse bicho dele aí no bloco Mas bem que se ele entrar com esse Conclave Tribunal Ele pode me exilar, né Vamos ver o que que ele vai fazer O bom é que o Bane Fire, pessoal Ele, aliás, não poderia Ele não poderia Ele já tava com muita carta boa na mão Ele preferiu destruir o Conclave Para pegar o meu Shane Wheeler Ele tava com muita carta boa na mão Ele preferiu destruir o Friends dele Agora o detalhe é esse, né O Bane Fire não pode ser anulado E deixa eu ver aqui Eu posso dar um Bane Fire A6 É... Próximo turnê eu ganho, né Próximo turnê eu ganho Porque eu tenho um Shock, tenho um Bane Fire Ele, esse deck aqui dele, pelo que eu vi até agora Nada de ganhar vida Nem vai poder ganhar vida Agora o máximo que ele vai poder fazer é me dar 6 de dano Sem ganhar vida, acabou-se Eu posso dar, no mínimo, 6 de dano nele, né Ou eu posso combinar um Shock com Bane Fire E dar 7 de dano até Então ele perdeu e não sabe, né Ele pode pensar assim, ah, eu vou conseguir ganhar ainda Não é nóis não Tá perdida a partida, é só virar pro meu turno Como ele não tem como Ganhar a vida E não tem como me anular Acabou-se Aliás, o Bane Fire, pessoal Pra quem não sabe, quando você paga 5 de X X5 Ele não pode ser anulado Nem que ele tivesse azul Ele poderia ir anular E, ó 7, agora acabou E ele já me deu um good game Eu não sei porque que ele deu um good game Ele sabia que eu tinha um Bane Fire E é mais uma Victory Vamos pra próxima partida, então, pessoal Quarta partida, pessoal Aqui, do Golder Tier 2 Pro Golder Tier 1 Vamos lá Estamos contra o Abzan Champion Tá no Tier 4 Tá no Tier 2 E ele no 4 É, a mão tá boa Tem um Goblin Shenmuella pra entrar Também faz Getú, Shock Não tá muito boa, né Porque 3 terreno não é nunca muito bom Mas também não é ruim Já que a gente tem um Goblin Shenmuella, né E já também deixa próximo de entrar um Frenzy Que nunca é ruim Poder baixar um Frenzy, né Mas o Frenzy é bom só quando você tá com a mão vazia Na realidade Ah, baixa Mana Gitu Aquela jogada, assim, ultra difícil de fazer Ultra complicada de fazer Ultra rara de fazer também, né Vamos lá Ver o que que ele vai fazer Verde Elf Mana Elf Ou seja, ele tem muita chance Vamos dar um choque nele Ou o Runway Stinking Eu acho que eu vou dar o Runway Eu posso dar o Runway É, mas Sempre é perigoso deixar esse Elf Sempre É, mas ele não tá com o Runway Porque ele pode já gerar Colocar uma criatura de custo 3 No próximo turno Ele não vai me blocar? Não vai Isso aí é uma certeza Que ele não vai me blocar Vamos ver o que que vai rebotar agora No próximo turno Provavelmente agora ele já Desce outro terreno Ah, mas deu um Começou um terreno tapado Mas, ó Com o Elf Ele conseguiu descer isso aí Ah, meu Deus Encontrou esse bicho Aí cresceu Que droga Se não tivesse crescido Eu dava um Goblin E ele matava os dois aí Eu vou dar agora Um choque É Vou dar um choque Mato esse Mephawk Bato Bato 3 Ele vai a 16 Eu entro com o Vaishino Ele vai a 14 Posso já entrar o Vaishino? Não tem como ele me anular mesmo? Ah, é Exatamente O Vaishino entra agora Pra poder Bater mais forte É Tá certo É, exatamente Quando você tem um forninho Você tem que entrar tudo que puder Antes do combate Pra poder o forninho ficar bem grandinho Né Mas, foi a 13 Próximo turno Se ele Dependendo do que ele baixar Eu já mato esse Elfo Chato Ele pode ter uma Vrasca agora Né Pode sim Não Tinha um Fashdown Matou meu forninho Filho de uma Não vou dizer mais nada Deixa pra Vamos lá Agora eu entro com o Vaishino Ele matou esse Elfo chato Que tá me atrapalhando a minha vida E vou bater 3 E foi a 9 Eu tenho mais um Shen Willian na mão Vamos ver o que vai fazer Ele vai entrar essa carta aí Eu acho É Exatamente Ele vai entrar essa carta Não sei o que ela faz não É Eu acho que eu vou bater com tudo Ele vai me blocar É Ele vai me blocar O chato é isso Que eu acho que ele vai me blocar O Gitu Aí eu morro né Porque não Eu só tenho como causar mais 2 danos Ah Mas que bom Que bom Eu acho que eu arretiquei nisso aí Agora eu mato ele com o Benefire né Acho que o melhor é me matar ele com o Benefire mesmo Completo o serviço agora Dou mais 2 de dano Próximo turno Meu Gitu já tá batendo 2 Ou seja Eu já vou dar 5 de dano a ele A não ser que ele faça alguma coisa Ups Vamos lá O que vai fazer Se tiver uma Vrasca É Ele não tinha Encontrou uma Floresta Olha que coisa linda Olha que coisa linda Ah não Eu boto esse bicho Só pra não Me atrapalhar a minha vida Terreno Goblin Shen Wheeler Na cabeça dele Que eu mato essa Esse Mephok chato É É Goblin Shen Wheeler aí Aí eu mato o Mephok Bato com tudo Ele vai me blocar ali Matar o meu Goblin Shen Wheeler Matar um dos meus Goblin Shen Wheeler no caso Ele concedeu Vamos lá pra próxima partida Então pessoal Pronto pessoal Quinta partida Penúltima partida Da nossa caminhada Do Goldertia 2 Pro Goldertia 1 Estamos contra É Não consegui ver o nome dele não É Mão tá boa Só não é melhor Porque o cara começa Antes de mim né É Não tem Drop 1 Só o Choque Não Estamos contra Tati Dior Tigai Que é isso Vamos lá E Deque UR Mizete Muito ruim Pode ser um Mizete Drakes Mizete Spells Ambos ruins São badmaps pra gente Principalmente quando entra o Niv Mizete Ele deu um Opt A gente vai dar um Choque A gente vai tentar dar dano o mais possível E essa dica que eu já tinha achado que era melhor Foi o que o pessoal disse que realmente é o melhor Tente vencer ele antes que ele entre com o Niv Mizete Porque sem entrar o Niv Mizete você já era Entrar o Runway Stinkin Tô complicado aqui Porque eu tô meio zicado Vou ter que comprar alguma coisa no próximo turn Se eu não comprar E no começo desse deck Ele já entrou com um dos Drakes Vamos É Dar um Lava Coil né Tem que pensar ne Quanto mais mágica Ou feitiço Quanto mais mágica Tanto feitiço Como mágica instantânea No cemitério dele Maior os Drakes Tanto esse aí Contra o outro Cradling Drake Negócio assim E ainda tem a porcaria do Niv Mizete Que aí o Niv Mizete é de lascar Dá dano e compra carta E dá dano e compra carta E compra carta E dá dano E você casta uma carta E aí ele dá um dano E compra uma carta Meu Deus É uma coisa do inferno Aquele Niv Mizete E ele fica pingando dano em todo mundo Na gente É um bicho do inferno Aquilo ali Agora parece que ele tá lezinho Ficado né Ele pode ser bom pra gente Vamos lá levar ele a 14 Entrar com o meu Gitu Que já entra batendo E já vai a 12 Próximo turno tem mais de uma opção né Entrou com o outro Meu Deus Muito chato isso Muito chato Que droga Se tivesse outro lava coil Olha já tá 3,2 O Enigma Drake Eu vou tentar bater E é o seguinte É ele tá zicado Pelo menos isso né Pelo menos isso Se ele não tivesse zicado Tá mais complicado Eu bato dois E aí eu entro os dois É isso que eu tô pensando mesmo Pra os dois fanáticos Eu vou dar Alvo nele E matar esse Enigma Drake dele Muito ruim né Pra sacrificar dois fanáticos Pra matar um Enigma Drake Fora que eu já sacrifiquei O Gitu na realidade Foram 3 cartas Contra um mundo Uma troca péssima pra gente né É como eu falei Isso é uma bad match É muito ruim E eu não tava com carta boa Pra pegar ele né Eu tinha que tá com um lava coil Que tem mais de uma opção né Colocar o Gitu Ver o que que ele vai fazer Eu acho que ele deve ter alguma coisa Pra matar a gente Vamos ver se ele vai levar o dano Tem um item strike Vamos abater dois Com o Vaishino Agora É Exatamente Eu não pude dar o Risk Effect Eu também tomei zicada Agora ele já colocou um quarteto Entrou o Cradling Drake E ele ainda comprou uma carta Quando entra no campo de batalha Muito chato Meu Deus Que coisa Eu não sei como é que eu vou ganhar essa partida não Mas se eu gravei É porque eu vou ganhar né Como eu falei Eu só tô colocando as partidas Que eu ganhei A primeira partida que eu ganhei Quando eu subi o Deg Degrauzinho né Vou dar um Risk Effect Pra ver o que que ele faz Eu acho que ele não vai tomar o dano Vai deixar eu comprar a carta Porque ele já tá muito perto da morte Deixou eu comprar a carta E olha só Comprei carta boa viu Não vou bater Não faz sentido Meu Deus Dois Lighting Strike Eu posso dar seis de dano nele Agora eu acho que ele não bate Com esse Cradling Drake né Eu acho que não bate Se ele batesse Ia ser muito bom pra mim né Entrou com outro Minha nossa senhora Comprou mais uma carta Agora eu acho que ele bate Com esse É Exatamente Eu sou o que eu imaginei O que é complicado pessoal O que que ele tenta fazer No próximo turno de ataque com dois Ele joga uma Uma de mágica Ele vai tentar me dar O máximo de dano possível E deixar os dois Cradling Drake Que voam Tamanhos tipo sete Oito Ele vai tentar jogar Umas três quatro mágicas De custo baixo Tipo os opt Choque Mais uma Vamos lá O que que eu faço Agora Eu vou Eu acho que eu vou Bater É É isso que eu vou fazer Não É Não atacar não Não O ruim é essa questão Que eu falei Mas eu acho que ele não tem como mudar Jogar quatro mágicas Para ele crescer para oito Porque se ele pudesse Aí ele crescendo para oito Ele já batia dezesseis E ganhava a partida Meu deus Eu tenho que Declinar O que que eu faço Quando você declina Você sacrifica uma criatura Eu tenho que aceitar Ele causa cinco de dano A não ser que eu Mate uma criatura minha É isso que eu estou fazendo É que eu estou pensando nisso Eu vou aceitar Matar uma criatura minha Melhor Ele também gastou muita coisa Vai bater oito Mas aí caguei o jogo para mim Né Porque ele vira Ele se tapou todo Praticamente Ó O que que ele fez Ele der bem um soco E se tapou todo Ele está considerando Que já vai ganhar Mas eu estou com dois Rites no Strike Que ele não sabe É claro Agora acabou a partida Meu amigo Acabou a partida Tial Tialzinho Você se Fodeu E é mais uma Victory Vamos para a próxima partida Pessoal A última partida E vamos agora Pessoal Para a última partida Do Goldert E2 Para o Goldert E1 Vamos lá Estamos contra o Doraia Doraia Ah Bom Agora está boa mesmo Dois Guitun Lava com Um Goblin Xen Will Ainda tem um Exist Light Que parra Só não é melhor Só não é melhor Porque quer começar ele E Mas ele moligou a 5 Muito boa para a gente Né Sempre o cara moligando É ótimo Principalmente quando moliga a 5 Colocou 4 Aí é mais ótimo ainda Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que ele vai fazer Por enquanto A regia é Boros Vamos lá Mana Guitu Uma jogada Ultra 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 Rara Desse nosso deck Vamos lá Passei para ele Vamos ver o que ele vai fazer Se ele baixou Outro terreno Se ele baixou Outro planície E É a Jeskai É a Jeskai É chato Vamos lá Eu acho Que nesse caso Eu já tenho que dar um Exist Light Na cara dele Né Mas vamos logo colocar É Vamos bater Porque pode ser que ele já Queira dar um choque em mim Meio que não faz muita diferença não Eu acho que ele vai fazer isso mesmo Vamos lá Ele está ali pensando demais Ele deve ter um choque na mão Pensando se usa para matar o litro Ou não usa Reserveu Recebeu o dame Para mim agora Guitu Como esses decks São muitos Que o pessoal chama de Draw Go Ou seja No começo Ele simplesmente passa 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 Então Eu poderia ter dado logo O Exist Light nele Porque acho que ele não tinha que me anular não Olha Ele entrou com Esse Como é o nome desse terreno Não lembro Que ele é uma Shockland né Ele paga dois para ela entrar destapada Vamos ver se ele vai me anular Não me anulou Olha aí Que coisa linda Entra no terreno Dá um choque nele né Acho que o melhor é dar um choque Vamos ver se ele vai me anular agora Mesmo que ele me anule Pessoal Não me anulou Eu acho que ele vai matar Um dos meus Guitus Vamos ver Se ele não matar Vai a oito já né O ruim desses decks Normalmente eles tem aquele Defeat Defeating Claryon né Já mostrei Normalmente eles tem Ah ele tem um C-Away Vai isilar um dos meus Guitus Que droga Mais um Vamos lá bater Ver o que ele faz Pode ser que ele tenha Outro C-Away Entrar com o meu Goblin Stain Wheeler Ver se ele me anula Se ele tiver um Sinister Sabotejo Ele vai me anular Com certeza E ele tinha Vai comprar uma carro Vai dar um Surveyor 1 Jogou Outro Sinister Sabotejo Ele tá meio zicado né Na realidade ele tá meio zicado Só que agora só ele comprou O outro terreno dele Ah mais um quinto terreno Vamos bater Eu acho que eu vou dar logo Um Lightning Strike na cara dele Mas é ruim que ele pode me anular Mas bem que É Não sei Vamos ver o que que eu faço Eu acho que eu deixei Até o fim do turno Ele vai fazer alguma coisa agora Vamos comprar a carta Pronto Agora eu posso Dar um Lightning Strike na cara dele Tranquilo né E aí ele vai a 1 Vamos ver Dependendo do que ele comprou Esse deck também Às vezes tem aquela cartazinha Que ganha 3 de vida E comprou a carta ainda Tem essa cartinha chata Eles tem essa cartinha no deck Vamos ver o que ele vai fazer Se ele usar ela Ele já vai a 4 né E aí ele vai comprar uma carta Hum Deu um opt Provavelmente Ele tá Ele já ia estar dizendo Ele tá doido pelo quinto terreno Porque provavelmente Ele tá com o TF ali na mão né Mais um opt Ele deve estar procurando A cartinha que dá vida Eu acho que sim Porque ele já deve estar Meio desesperado Mas na pior das hipóteses Ele vai matar o meu vitu né Se eu ia do ele Ele podia estar procurando também Se eu ia do ele Mas ele tá a 1 pessoal Comprou qualquer banho Já acabou Mas eu compro montanha Meu Deus Eu vou passar Se eu comprar um Bandfire Pessoal Eu jogo essa montanha Eu dou um Bandfire assim De x5 Ele não pode me anular A não ser que ele ganhe vida né Até agora ele não conseguiu Comprar aquela carta E ganha só 3 de vida Aquela carta Também tem isso né Só se ele jogasse Duas dela Pra ganhar 6 de vida E a 7 Mas se eu comprar um Bandfire Agora acaba a partida Entrou com o TF ali Era o que eu já esperava Ele se tapa todo Mas depois de tapa todo o terreno Tem um que entender Eu tenho que comprar o mais possível O meu Bandfire Pra acabar a partida O Rick's Factor O Rick's Factor Na cara dele Será que ele anula? Será que ele me anula? Não me anula Acabou a partida Acabou a partida Porque agora Eu vou ter um Gitu Good Game Já entregou E é mais um Victory Pessoal E é Hancap Também E é Hancap Lindo 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 E é isso aí pessoal Se você gostou desse vídeo Você já sabe Se você não é inscrito Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe esse vídeo Naquele grupo de Whatsapp Dos seus amigos Que gostam de match E não esqueça Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos É isso aí Valeu Até a próxima E vuuu Tchau 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 Tchau